140 metros quadrados de área construída, com terreno de 248 metros quadrados. São 6,20 metros de frente, por 40 metros de profundidade. Esse é o Vila Capri, um empreendimento com 16 casas em rua privativa, que é um grande sucesso de vendas aqui no Eusébio. Essa é uma perspectiva da casa, e essa aqui é a rua privativa. Eu vou explicar para vocês agora os diferenciais da rua privativa. A gente tem aqui uma rua projetada, com controle de acesso lá na frente. Vou ampliar aqui um pouquinho para vocês verem. Está ali o portão, com portaria eletrônica. Cerca, né? Eletrificada, bastante verde, um visual inclusive muito bonito. O empreendimento termina bem ali. E ao todo, gente, são 16 casas enfileiradas, todas as casas exatamente iguais a essa, tá? Como eu disse, são terrenos muito espaçosos, todos eles com 248 metros quadrados. Se você morar no Alphaville, você muito provavelmente não vai ter uma área de lazer como essa, né? Dependendo do seu terreno. Se for no Terras Alphaville, não tem. Se for no Alphaville do Ceará, talvez tenha. Mas é aqui, nessa parte, que você vai construir sua piscina privativa, sua área de lazer privativa. Bem aqui, duas vagas de garagem indianas. Se você tiver mais de dois carros, ou você vai sacrificar um pouco dessa área de lazer para colocar bem aqui. Ou você pode, inclusive, muito provavelmente, estacionar aqui na rua. Como eu disse, não é uma rua aberta, né? É uma rua privativa e aqui os seus visitantes e você mesmo vai poder entrar com o seu carro. Gente, esse empreendimento, ele tá pronto, né? Tem algumas casas em fase de acabamento, mas essa casa em específico, que eu tô gravando, ela tá disponível. Então, se você quiser comprar e se mudar de imediato, dá certo. É uma casa terra, uma casa plana, mas ela tem um pé direito mais alto, né? Aqui na sala e na varanda gourmet. Então, você tem muito mais imponência, parece, inclusive, uma casa duplex. Ela tem uma fachada bem moderna, muito perfil LED, pele de vidro. Aqui, uma varandinha gourmet sensacional para você fazer o seu churrasco, tomar sua cerveja, convidar seus amigos. Aqui a gente tem uma espécie de varanda coberta, para você jogar um joguinho de sofá. Para você jogar aqui uma mesa de refeições. Aqui tem um passador de prato para a cozinha, né? A gente tem uma bancada em Granite de São Gabriel aqui. Um balcão, uma bancada, um balcão, um passador de prato para a cozinha. E essa é a visão oposta que a gente tem da área de lazer. Olha a quantidade de espaço livre que existe aqui na frente da casa. Ela já vai ser entregue com esse paisagismo bem bacana. E ali, como eu disse, você pode automatizar esse portão. Você pode, por exemplo, colocar aqui serpentina, cerca elétrica. Porque você pode fazer a sua segurança adicional, apesar de que nem precisa. Eusébio é uma cidade super tranquila, super segura. E a casa está dentro de um empreendimento fechado, tá? Com controle de acesso. Mas vamos lá, vamos continuar o papo. Aqui na frente, a gente tem um ripado. Na mesma tonalidade da casa. Meio que emoldurado por esse LED. Ficou uma fachada realmente bem bonita. Detalhe, existe um recuo lateral entre toda a parte construída da casa e o muro do vizinho. De modo que essa casa não é germinada com a outra. E essa aqui também não é germinada com a vizinha. Porque na vizinha tem esse mesmo recuo aqui, tá certo? Daqui, você vai direto para a área de serviço. Você vai direto para a parte de trás do quintal. Como eu disse, o lote tem 40 metros de profundidade. Então, é bem grande. Você vai daqui até o final do muro, né? E ali atrás tem a suíte master. Aqui a área de serviço. Aqui uma outra visão da varanda gourmet. Aqui a visão do churrasqueiro. E vamos lá conhecer a casa por dentro. Primeira coisa que você vê ao entrar é essa sala de estar e jantar com pé direito duplo. Eu diria que aqui pelo menos uns 4 metros a 5 metros de altura. Ali, inclusive, já está ambientado com uma mesa. Essa é a mesa que a construtora coloca para os clientes sentarem com os corretores, fazer algum tipo de negociação. Mas é legal porque ela já é mais ou menos do tamanho que provavelmente a mesa de quem comprar vai ficar bem aqui. Gente, a gente tem aqui todo o cabeamento de rede, parte elétrica, que nos leva a imaginar que bem aqui vai ter um painel de TV. Então, TV zona de 75 polegadas bem aqui. Você pode fazer, inclusive, um painelzão gigante do piso até o teto. Você pode mimetizar essa porta bem aqui, que é esconder através de painéis. Bem aqui vai ficar o sofá. Talvez uma poltrona bem aqui. Talvez outra poltrona bem aqui. A gente tem um carregadorzinho aqui de celular, USB. Vamos virar aqui. E apresentar aqui outro ângulo da sala. Essas casas, gente, primeiro, são nascente, então são super ventiláveis. São casas super iluminadas também, por causa dessas peles de vidro que tem aqui, dessas esquadrias de vidro. Então, é uma casa muito agradável. Nesse modelo de casa, nesse empreendimento, foi idealizado para ter uma cozinha fechada, tá? Não sei se é possível, depois que você comprar, abrir, fazer uma cozinha integrada, mas aqui nessa proposta ela é fechada. Então, aqui a gente tem um acesso para a área de serviço. A área de serviço tem acesso para aquele corredor lateral. E aqui a gente tem a cozinha. A gente tem uma bancada em L, de modo que todos os móveis vão estar do lado de cá, da cozinha, ou aqui. Pode ter móveis superiores em cima desse passado de prato. E pode ter uma fileira de móveis inferiores aqui. E é bem aqui que você vai colocar a sua geladeira side by side. Beleza? Ó, no dia a dia do churrasco, esse aqui é o esquema, ó. Abriu aqui. Seu companheiro ou companheira está fazendo churrasco aqui, você está passando tudo, o pessoal está tomando banho de piscina, o meninado está correndo, tomando banho de bica. Massa demais. E aqui é uma perspectiva da cozinha por um outro ângulo. Beleza? Gente, essa é a parte social, né? Apresentei para vocês. Área de lazer privativa, sala de estar, sala de jantar, cozinha, né? Hoje em dia, muitas pessoas encaram a cozinha como um item de lazer ou então como um item do ambiente social, né? Porque hoje você cozinha com os amigos e esse aqui é um ambiente que é muito importante para muita gente hoje em dia. E aí aqui, através desse corredor de circulação bem comprido, você acessa as quatro suítes da casa. Então, essa é uma casa com preço de apartamento compacto, mas com quatro suítes. Geralmente, nesse valor de imóvel, você vai encontrar imóveis de dois quartos ou três quartos, sendo o terceiro quarto um quartinho bem miudinho. Então, se você tem uma família grande, esse é o tipo de imóvel para você, não aquele apartamento de 60, 70 metros lá em Fortaleza. Beleza? Banheiro. Padrão bem legal, né? Bancadinha em travertino. Cubo de sobreporo. A gente tem um nichozinho ali iluminado, né? Iluminaçãozinha direta. Esse banheiro aqui, ele é reversível para essa primeira suíte aqui. Então, vamos lá. É uma suíte com mais ou menos, mais ou menos, sete metros quadrados. Pode ser um quarto de criança, um quartinho de bebê ou um escritório, mas está aqui o acesso ao banheiro, né? Uma suíte reversível. A suíte número dois não, né? Já é uma suíte um pouco maior. Eu diria que aqui uns nove metros quadrados. Nesse caso, ela já tem um closet, né? Na frente da porta aqui, vocês estão vendo que tem um closet. A gente consegue fazer aqui, de repente, um guarda-roupa em L. O banheiro dessa suíte. Já com outro padrão, né? Aqui já é um porcelanato cimentício. Já não tem a curva de sobrepor, mas também um padrão bem legal. Deixa eu acerir aqui para vocês verem que é iluminado ali também. Vou lembrar sozinha e direta. Detalhe, todo o piso da casa é um porcelanato calacata de um tamanho que eu acredito que deva ser. O 90x90, o 94x94, um material marmorizado também muito bonito. Suíte número três. É um espelho da suíte anterior, tá? Então, aquela, a gente tinha um closet para cá, né? Nessa aqui, a gente tem um closet aqui, ó. Para não dar briga com os meninos. Então, guarda-roupinha assim. Você pode fechar o closet se quiser, pode deixar aberto. Painel de TV. Cama de casal, tá? Cama de casal. Queen size. Acredito que até king size caiba aqui. Na ambientação, vizinha de estudo. Se for uma menina, camarim de maquiagem. Banheiro. A mesma padronagem de revestimentos. E aí, para finalizar, gente, vamos para a suíte master. Aí sim, uma suíte master de respeito. Eu diria que aqui, pelo menos, uns 16 metros quadrados. Closet bem ali. Aí, qual é o grande lance desse closet? Você tem esse paredão completo ao lado dele. Porque você pode começar um guarda-roupa daqui, ó. Papapapam. Chegar bem ali, ele fazer a curva. Então, você não precisa fazer um closet fechado se quiser. Você pode fazer um grande L. caso aí na sua família, ou você, ou sua companheira, ou sua companheira, tenha uma grande quantidade de roupas. Então, se não tiver, fecha aqui e faz só o L. Se tiver muita roupa, deixa isso aqui aberto. Puxa o L para cá. Aí você pode até passar uma parede aqui. Se quiser fechar esse closet. Enfim, o arquiteto aqui faz miséria. Painel de TV. Cama king size. É bom demais, gente. Isso aí não tem noção. Eu durmo lá em casa. A Bárbara fica lá de um lado da cama, eu fico no outro. A gente se encontra quando quiser, mas quando a gente não quer, a gente não se encontra. E é bom demais. A gente dorme muito confortável. O banheiro aqui já é um pouco maior, né? O banheiro de casal. Aí você já tem uma bancada maiorzona, com duas cubas. aqui em cima você vai jogar um espelhão até o teto. Aqui embaixo você vai colocar os móveis inferiores. Mas, né, muito massa. Muito massa esse banheiro. Lembrando que valor de apartamento compacto, tá? Num apartamento compacto, isso aqui é uma sala. Isso aqui é a sala. Não existe apartamento compacto com uma sala desse tamanho. Pra você ter um quarto desse tamanho. aqui, você vai ter que mudar pra um apartamento de 130 metros quadrados, 140. 70, esquece. É aqui, gente, ó. Tabladinho de madeira, né? Tem o recusinho de trás. Toda a área de lazer da família tá lá na frente. O que é que é isso aqui? É a área de lazer dos papais, né? Você pode jogar uma hidromassagenzinha aqui, um ofurô. Você pode jogar ali um chuveirão, fazer um retário. Isso aqui é um espaço pra você curtir num momento mais intimista, né? Com um pouco mais de privacidade. Lá na frente já tem privacidade demais. Mas aqui você vai ter mais ainda. Beleza? Você pode, inclusive, se não quiser que a meninada entre aqui sem avisar, você fecha aqui e aqui você faz o seu cantinho pra você relaxar e tomar um vinho com o seu companheiro ou com a sua companheira. Beleza? Gente, então é isso. Como eu disse, 140 metros quadrados de área construída. Total aproveitamento dos espaços. Zero área perdida. São 140 metros quadrados hiper mega bem aproveitados. Em um terreno com 248 metros quadrados. 6 metros e 20 de frente por 40 de profundidade. Baita área de lazer privativa. Em rua fechada com mais 15 vizinhos. Isso tudo com a segurança de um condomínio. Essa casa não é que está entrando agora na nossa carteira em uma vez à venda porque a gente já vendeu casa aqui, inclusive. Mas é um empreendimento que a gente veio gravar agora. Quero apresentar pra vocês porque ainda tem duas casas aqui à venda e essas casas eu tenho certeza que vão vender muito rápido. Beleza? Temos, além dessas, outras casas com proposta parecida em rua privativa que vocês vão visitar também com a gente quando vierem conhecer essa. Então, me digam aí se vocês gostaram da casa, se vocês gostam dessa proposta, se vocês gostaram do vídeo e se tiverem gostado curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal e se não tiver gostado faz também. Beleza? Um beijão e até a próxima.